Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Undeclock, eu sou o Alexandre Castro e chegou a hora de mais um recap da semana do College. Bom, essa semana do College foi cheia de jogos emocionantes, desde a sexta-feira com o Washington sendo derrotado pelos Rutgers, no sábado o Ole Miss e Kentucky sendo deslido no final da partida, Michigan sobrevivendo a partida contra a Minnesota, Alabama e Georgia, que parecia que era um jogo que não ia dar mais nada e teve várias reviravoltas, então assim, foi uma excelente rodada aí, quem perdeu, vale a pena dar uma olhada nos melhores momentos, porque chamou muito a atenção. O primeiro jogo que eu vou falar é sobre o Washington Rutgers, que eu já tinha comentado na sexta-feira, não sou um dos times extremamente bem ranqueados, mas foi uma partida bem emocionante e acabou sendo decidida muito pelas faltas que o time de Washington cometeu. O time cometeu seis faltas para mais de 60 jardas, então isso aí acaba sendo um tiro no pé, mais de meio campo cedido para o adversário, inclusive uma falta terrível. No finalzinho do primeiro tempo, os Rutgers iam chutar o field goal, o time dos Huskies conseguiram fazer o bloqueio, só que um jogador da sideline entrou para comemorar, então foi uma falta, os Rutgers tiveram a bola de volta, ganharam a primeira descida, lançaram a bola na Anderson e marcaram o touchdown. Então assim, uma jogada que eles iam sair sem pontuar, os Rutgers, o Washington acabou dando essa chance para eles. O time de Washington chegou duas vezes na linha de gol e foi parado em quartas descidas, já tinha errado dois field goals, conseguiu um ataque rápido e promissor e tinha uma pequena chance. O Sutton está regressando com a bola, tentaram dois passes, não entendi muito bem a chamada, eles estavam correndo muito bem, tiveram dois touchdowns do Kyle Monangay, mais um touchdown longo do running back reserva. Então assim, não fazia tanto sentido passar a bola, eles passaram a bola, deram um pouco mais de tempo para o Washington, que colocaram o kicker para o seu terceiro field goal na partida ali, errado. Era um chute longo dessa vez, um pouco mais de 50 jardas, no entanto era um chute que deveria ter sido completado. Era um chute errado, a partida não foi prorrogação, mas os Rutgers saíram como vencedores. Outro jogo emocionante foi Miami e Virginia Tech. Parecia que seria uma vitória tranquila para Miami, eles eram favoritos com uma certa vantagem até, mas no começo do jogo o Ken Wyatt, o quarterback dos Hurricanes, sofreu um fumble e preparou o drive de touchdown de Virginia Tech. E Virginia Tech vendeu duro ali, não deixou Miami se desgarrar muito do placar. E o que foi interessante, mais ainda do jogo, é que Miami conseguiu passar a frente no finalzinho, mas Virginia Tech teve a última posse de bola. E aí lembrando Seahawks e Packers, do fail Mary, aquela jogada que inicialmente, na semana de folga das zebras, uma marcou touchdown, a outra marcou o passo incompleto, e até hoje ficou sempre essa grande polêmica, por mais que pareça que tenha sido um passo incompleto. Só que Virginia Tech foi o contrário, o passe foi marcado como touchdown no Hail Mary, no último passe do jogo. Marcaram o touchdown, então Virginia estaria para vencer o jogo, Virginia Tech, mas após revisão, a jogada foi cancelada e deu passe incompleto. E Miami conseguiu escapar com essa vitória, mas foi bem mais duro para o torcedor de Miami do que ele esperava. Próxima partida é Ole Miss e Kentucky. A gente falou semana passada sobre essa partida, e aí a zebra veio, por parte de Kentucky. Ole Miss era o time que estava passando por cima dos seus adversários, fracos até o momento, e Kentucky seria o seu primeiro teste. Vale lembrar que Kentucky vendeu caro a derrota para Georgia, algumas semanas atrás, e nesse jogo não foi diferente. O ataque de Ole Miss continuou funcionando, foi um ataque bem explosivo, principalmente com o Trey Harris e o Jackson Dart. Mas o jogo ficou muito parelho, por conta de alguns fumbles. O time de Kentucky, uma defesa muito forte, esse time se apoia muito nessa defesa, é um jogo corrido bom, e eles têm três bons recebedores, o Danny Key e o Barry Brown, que não estavam aparecendo tanto. E nessa partida eles conseguiam ter números melhores, isso ajudou muito o ataque, principalmente o Barry Brown. Isso colocou Kentucky perto da Red Zone de Ole Miss, e numa jogada bem inesperada, o jogador de Kentucky sofreu um fumble, então seria a vitória de Ole Miss, porém a bola sobrou para o próprio tight end de Kentucky, que deitou em cima da bola e conseguiu marcar um touchdown, mas havia sido um fumble. O Jackson Dart também tinha sofrido um fumble, mas teve a chance de levar o time para um chute, que para os padrões de college é até complicado, 48 yards. Mas ainda é um fumble bem possível, diferente do de 55 que o time de Washington perdeu, a gente falou um pouco mais cedo. Então, o Ole Miss tinha a chance de ir para o overtime, acertando esse fumble. Eles erraram, inclusive o kicker era de Texas A&M, ele tem dois chutes, duas tentativas na carreira, de chutes para empatar ou virar o jogo, e ele está 0-2. Então, ele perdeu um lá na época de Texas A&M, e agora perdeu esse lá em Ole Miss. O Ole Miss vai precisar se recuperar, porque tem South Carolina, LSU e outros times mais difíceis no calendário. O Ole Miss estava ranqueado na 6ª posição. Essa foi a vitória de Kentucky, a maior vitória de Kentucky contra um time ranqueado, fora de casa, desde 1977, quando eu ganhei lá de Penn State. Então, assim, foi uma baita vitória de Kentucky. O Ole Miss deve dar uma caída aí nos rankings, mas vai precisar ver o que deu errado. nesse jogo para se ajustar. Ainda é um time que é muito bom, principalmente no ataque, é um ataque muito explosivo. O running back Parrish, o Jackson Dart, o Trey Harris, Antoine Wells, é um time muito bom. Os dois wide receivers passaram incendiadas algumas vezes já na temporada. O Harris ontem passou de novo. Então, assim, é um time muito explosivo, consegue marcar rápido, mas ontem a defesa de Kentucky jogou muito bem. Uma pausa nos resultados, só para falar uma coisa importante que aconteceu no college nessa semana, que o quarterback de UNLV decidiu usar a Red Shirt. O que é a Red Shirt? Você está jogando esse ano, usa a Red Shirt, e esse ano não conta na sua elegibilidade. Então, se você é freshman, você vira Red Shirt freshman. Se você é sophomore, você vira Red Shirt sophomore. Isso não afeta. Você ganha um ano a mais no college. Você tem direito a fazer alguns jogos e depois se decidir. Então, nessa rodada, mais ou menos, a gente teve alguns jogadores se decidindo por isso. E o quarterback, Matt Sluka, acabou decidindo, mesmo tendo levado o time para um 3-0, para um time que estava invicto, na verdade, jogando muito bem, ele decidiu usar a Red Shirt porque havia se descumprido os acordos de negociação de imagem e tudo mais. Hoje, no college, para quem não conhece, os jogadores são agora permitidos a assinar contrato com o patrocinador e, segundo informações, ele teria para receber 100 mil, que tinha sido prometido a ele, e esse valor não chegou. Então, ele decidiu usar a Red Shirt e vai se transferir. Outra coisa que mudou também, de alguns anos para cá, é o portal de transferências, que antigamente você, quando fazia, ia se transferir de um time para o outro. Você precisava esperar um ano e agora você já, final do ano, se transferir o próximo ano, não vai contar nada da sua elegibilidade. Então, antigamente, os jogadores pensavam muito uma, duas, três vezes antes de se transferir por conta disso. E agora, com esses acordos lucrativos, eles acabam indo para times onde possam ganhar mais. E muitas vezes, vai ser uma escolha, sei lá, de quinta rodada do draft, sexta, sétima, preferem ficar um ano a mais no college, porque o dinheiro do Neal é mais lucrativo. E por fim, o jogo da semana, Georgia e Alabama. O resultado, no final das contas, foi mais ou menos o que se esperava, mas a partida em si não foi. Georgia já tinha mostrado alguns problemas esse ano. Como a gente falou em alguns jogos atrás, a vitória contra a Kentucky ficou ameaçada em dados momentos, o ataque não conseguiu produzir muito, mas a defesa conseguiu manter o time em jogo. Lá na abertura contra a Clemson, eles atropelaram no segundo tempo, mas o primeiro tempo também foi muito devagar. Então, assim, o ataque estava dando alguns sinais que precisava de alguns ajustes. E isso aconteceu novamente nessa partida contra a Alabama. Poderia ter sido fatal. A Alabama chegou a abrir 28 pontos. O esquema do Calendeboer tem sido muito bom para o Johnny Miroi. ele tem sido muito eficiente e efetivo nos passos. Então, errado pouco. Mas o Miroi tirou um pouco mais a bola da mão dele. Então, ele tem corrido muito com a bola, tem usado do jogo corrido, com os running backs, e tem passado a bola em situações mais tranquilas, em leituras mais tranquilas. Então, assim, é um contraste ao que acontecia lá em Washington. O Michael Penix, nos dois anos com o Calendeboer, explodiu em estatísticas de jardas, porque era um ataque vertical o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O Miroi passa verticalmente, mas em menor quantidade, porque o ataque começou a ser mais distribuído. O time de Georgia sofreu três interceptações durante o jogo, o Carson Beck, para muitos aí pode ser o quarterback um da próxima classe, mas essa partida não ajudou em nada nisso. Chegou a sofrer um safety dentro da Endzone, o jogo ficou 37, mas no segundo tempo a defesa dos Bulldogs apareceu, conseguiu parar o ataque de Alabama. Estava segurando o time basicamente um field goal e o ataque de Georgia começou a funcionar. Georgia conseguiu virar o jogo, mas num belo passe no final do jogo, num excelente touchdown do Williams, ele conseguiu se desvencilhar, o que parecia que ia ser só um avanço grande, ele quebrou mais um tackle, quebrou mais um tackle, fez um touchdown fantástico e conseguiu cravar essa vitória para a Alabama, uma vitória importantíssima, a Alabama estava ranqueada atrás de Georgia, então provavelmente nessa semana eles devem passar à frente. Parecia até que quando estava o 28x0, pode ter gente até que desistiu de assistir o jogo ali, achou que não vai dar mais em nada, mas Georgia chegou a virar a partida, e aí nos momentos finais a Alabama saiu vencedora. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais, acho que vocês já perceberam que eu apareço aqui semana sim e semana não, porque a gente sempre alterna os vídeos entre aberto e para membros, então se você quer ver esse recap toda semana, é só você virar membro aqui do nosso canal No The Clock, lembre de seguir a gente nas redes sociais, e um grande abraço, até a próxima. Valeu!